Demônios, tentação. Mas aí eu fui para o local e eu fiquei sabendo que tinha tido uma tragédia de um noivo e uma noiva. Sentimento de explosão pura. Entendi. Eu gosto disso, sabe? Entendi. Na verdade, é anti-Sonyfero a minha literatura, né? Os delegados das minhas histórias falam aqueles xerips americanos. Assim, eu tive acesso a muitos problemas da natureza humana. Ah, elas deceparam, cara. Um monte de mim mais sobre isso. O que é isso, cara? Não é aquela culpa, não é esse cara culpado. Defende. Defendo. Se acordar às 5 horas da manhã, pegar um busão, pegar um metrozão, Chegar lá e o teu chefe olhar feito, você chegou atrasado ainda. Tô mais porro de cliente o dia inteiro. Isso é fácil.